Seguinte, eu chamo isso aqui de dois ajustes, duas edições obrigatórias, porém, cê sabe, né? É só jeito de falar. Aquilo que eu venho fazendo aqui no meu canal nos últimos 10 anos é apenas recomendar pra você coisas que eu faço funcionam pra mim e eu acho que podem funcionar pra você também, mas no final de contas quem manda é você aí, cê sabe disso, né? Enfim, quero mostrar pra você aqui hoje duas coisas que eu considero obrigatórias pra mim, pelo menos, pra chegar em fotos mais harmônicas e mais nítidas depois de capturá-las no campo, ou seja, tudo vai acontecer aqui no computador na etapa da edição, beleza? Dito isso, vamos pro que interessa, a parte da prática. Bora! Seguinte, começando então pela correção obrigatória número 1 e também pela primeira foto minha de exemplo que eu selecionei pra te mostrar como fazer ela na prática aí do seu lado também. Então, essa foto minha aqui lá de Bali, na Indonésia, é muito impactante. Eu gosto dela especialmente pela composição, pelo lugar com certeza que é lindo, o momento, o pôr do sol bastante colorido, tudo mais e claro aqui, o efeito de longa exposição nas ondas do Mar Revolto ficou especial, né? No entanto, apesar de tudo isso, eu cometi um erro seríssimo aqui, um vacilo mortal da fotografia, que é o horizonte torto. Olha só, se eu puxar uma linha aqui de cima lá pra baixo, vai ficar muito mais óbvio e evidente pra você que o horizonte está de fato muitíssimo torto aqui, tá vendo? E isso aqui não ajuda em nada, só atrapalha, ele rouba impacto e harmonia dessa foto, logo, precisa ser corrigido o quanto antes. E aqui no Adobe Photoshop, por exemplo, é muito fácil de se corrigir, tem várias formas diferentes. Eu gosto muito da seguinte, basta você vir aqui nessa ferramenta de corte, o atalho pra ela é a tecla C no teclado, depois ó, nessa opção da régua aqui, é a mais fácil de todas, basta você clicar ali, abaixar com o seu mouse até algo que você consiga identificar como o horizonte na sua foto e com o botão do mouse pressionado, eu vou manter a minha régua posicionada em cima da linha do horizonte de cabo a rabo na minha foto, solta o botão do mouse e pressiona o Enter no seu teclado e tá lá, horizonte 100% reto aqui agora, vou baixar uma linha ali, perfeitamente alinhado, olha só, o antes e o depois, o antes e o depois. No entanto, eu tenho aqui um efeito indesejado que veio junto com essa correção, que é esse corte, esse descarte de informação preciosa da minha foto, infelizmente, pra corrigir o problema, eu acabei criando o outro. Então, existe uma alternativa mais inteligente do que isso e ela é a seguinte, ó, basta você voltar na mesma ferramenta de corte e antes de clicar aqui na reguinha, garanta que você vem nessa caixa aqui, nesta combo, sensível a conteúdo, marque ela e agora sim, volte na régua, repita o processo e ao pressionar o Enter, agora você vai ver a mágica acontecendo, o Photoshop vai corrigir o problema sem criar aquele efeito indesejado, olha só, o antes e o depois, o antes e o depois. Inclusive, se você tentou aí do seu lado e não funcionou, garanta que você tenha, ó, essa caixa aqui desmarcada como segurança, se você usar o modo clássico, talvez não funcione essa opção perfeitamente, então desmarque aqui e agora sim deve funcionar perfeitamente aí do seu lado. Agora, é claro que isso aqui não é a etapa final dessa foto, ela pode ficar muito mais impactante, por exemplo, com uma edição tipo isso aqui e claro, com a segunda correção obrigatória que eu já vou te mostrar como fazer e vai deixar essa foto ainda mais impactante. Mas primeiro, vamos para um segundo exemplo, vou te demonstrar mais uma vez como corrigir aqui o horizonte torto, nesse caso está mais evidente pela torre aqui de Toronto, eu consigo ver claramente aqui que a torre não está 100% alinhada. Para corrigir, você sabe o que fazer, já basta vir aqui na ferramenta de corte, depois na régua, né, garantindo que antes essa caixa esteja marcada. Agora sim, deixa eu esconder a linha guia ali, quando eu estiver satisfeito, basta pressionar o Enter do teclado, olha só, o antes e o depois, o antes e o depois. Já aqui dentro do Adobe Lightroom agora, ao invés de você trabalhar, né, em alinhar o horizonte usando a poderosa e clássica reguinha aqui também, eu proponho que você teste a seguinte, aqui na guia de revelação, mais aqui abaixo, né, nas abas todas, você vai encontrar essa aqui transformação, e nesse caso eu vou testar uma a uma, ver qual fica melhor. Essa aqui ficou bem boa, hein, olha só, o antes e depois. E você pode continuar aqui o seu teste e ver qual entrega um resultado melhor para a sua foto em questão. Passando adiante para mais um exemplo, vamos testar aqui automático mais uma vez, quase não fez diferença, diferença, guiado eu teria que vir aqui manualmente criar retas, mas vou passar a batida por enquanto, nível quase nada, a vertical fez bastante diferença, vamos ver a plena, ótimo. E se eu marcar essa opção aqui, ó, restringir corte, eu cropo a foto deixando aqui ela sem aquelas margens brancas todas, logo um resultado bem melhor aqui aos meus olhos, vamos dar uma olhada aqui no antes e no depois, no antes e no depois. Se eu fosse fazer uma edição artística, essa foto poderia ficar desse jeito aqui bem mais impactante. E como é que ficaria, né, naquelas mesmas duas fotos que eu abri aqui esse vídeo? Vamos dar uma olhada aqui a opção automática, corrigiu, recortando aqui infelizmente, não tem outra coisa que eu possa fazer aqui para corrigir sem cropar, porque essa é uma ferramenta que é aquém do que aquela lá no Photoshop, mas fez um bom trabalho, alinhou 100% aqui com apenas um clique, e a última foto aqui com a torre desalinhada bem no centro, eu posso adivinhar que esta aqui, a vertical, seja a melhor, porque a distorção de fato é vertical. Vamos dar uma olhada? Antes e depois, o antes e o depois. Então tá lá, correção obrigatória número 1, horizonte torto nunca mais, é uma coisa que rouba impacto, harmonia da sua foto, e você viu quão rápido pode ser corrigir também usando esse método poderoso que eu te mostrei aqui. E aí, curtiu a primeira? E aí, galera, ótimo, se você gostou, fico feliz já em saber desde o começo que você achou o vídeo proveitoso, né? Mas eu posso ficar mais feliz ainda, bem mais inclusive, se você deixar aqui embaixo agora para mim, o seu gostei, seu joinha, custa nada, vai tipo 2 segundos ou menos, mas principalmente se você quiser me deixar aqui sorridente de orelha a orelha por uma semana, basta você garantir que assinou o canal, que é gratuito também aqui, e vai garantir que você nunca perca esse conteúdo sério semanal que eu preparo com todo carinho e dedicação com o único objetivo de ajudar você a aprender fotografia de vez, de um jeito diferente, sem enrolação, em papo técnico, chato, aqui é sempre direto ao ponto, na lata doa em quem doer, beleza? Então, enquanto você deixa para mim aqui embaixo o seu muitíssimo apreciado gostei e assinar o canal também, permita-me me apresentar, né, para quem não me conhece ainda, é muito prazer, meu nome é Ricardo Polesso, eu sou fotógrafo, o cara da foto, né, e também autor best-seller com o meu livro, Cara da Foto, e eu tive o privilégio e a honra já de ensinar fotografia para mais de 35 mil alunos de mais de 28 países diferentes, eu fico assim com a cabeça em parafuso quando eu paro para pensar, realmente é uma honra e um privilégio ter ajudado tanta gente já, e eu volto aqui semanalmente para tentar ajudar você também de um jeito direto em vídeos mais resumidos aqui, gratuitos para o YouTube, beleza? Então, sem mais aqui interrupções, vou voltar para o computador para mostrar para você aqui agora uma segunda coisa, que são três na verdade, eu falei que eram duas no título, mas são três, a que eu vou mostrar para você aqui agora é um bônus surpresa aqui, um bis, uma coisa que eu já falei algum tempo atrás, mas eu quero ter certeza absoluta que você conhece e veja mais uma vez como ela é poderosa e por que eu uso tão frequentemente hoje em dia, beleza? E depois sim eu passo para a terceira coisa que tem a ver com nitidez, beleza? Então, vamos para o computador, para a prática, para a segunda coisa, bônus depois da terceira, beleza? Maravilha, vamos lá então mais uma vez para esse hack poderoso que merece bis, eu chamo ele de rebalanço de branco turbo do cara da foto, o primeiro passo é você vir aqui nas camadas de ajuste, marcar a ferramenta de curvas, depois navegar até o menu aqui de cima e nessa opção meio escondida aqui embaixo, opções automáticas, você encontra essa guia de ferramentas. Agora basta você começar com essa de cima ou a de baixo, vou clicar nessa aqui primeiro e o próximo passo muito importante é você marcar essa caixa aqui de baixo, ajustar os tons médios e neutros e repara a foto aqui do lado quando eu clicar ali, olha só, e eu posso testar aqui agora a de baixo ver qual das duas opções me entregam um resultado melhor, nesse caso para essa foto eu acho que esse aqui de baixo é o melhor resultado, então posso apertar em ok e comparar aqui o antes e o depois, o antes e o depois tons fiéis, branco sumariamente equilibrado aqui com essa opção automática do Adobe Photoshop mais um exemplo aqui, uma foto lá do Tirol na Itália, que lugar incrível, mas eu consigo ver logo de cara que essa parte está muito azulada aqui por causa do balanço de branco incorreto que a minha câmera jogou lá na hora quando eu deixei ela em auto white balance, basta eu vir aqui então mais uma vez, camadas de ajuste curvas, menu aqui de cima, opções automáticas, vou começar com essa opção, clicar aqui nessa caixa, nessa combo e agora testar as duas opções e ver qual delas me entrega um resultado melhor nesse caso para essa foto eu acho que a primeira é mais fiel, então posso clicar em ok e dar uma comparada mais uma vez aqui, o antes e o depois, o antes e o depois E agora sim, passando para a segunda edição obrigatória aqui na minha opinião e esse ajuste tem a ver com nitidez, uma coisa tão importante na fotografia e você pode ver que essa minha foto já é bastante nítida naturalmente aqui ó, 300% de zoom, eu tenho um grande nível de nitidez aqui porque eu fui bastante cauteloso na hora de fotografar e cheguei no limite ótico da nitidez aqui direto no campo porém, eu posso levar essa foto ainda mais longe aqui artificialmente ao usar essa ferramenta aqui ó e esse é o ajuste obrigatório no meu processo primeiro passo é basta você duplicar essa camada clica aqui nela, arrasta para esse ícone depois filtro, outros, alta frequência e eu vou começar aqui com o ajuste mais nos macro detalhes então 3 pixels de raio, vou apertar aqui em ok e agora vou mudar o modo de mesclagem de normal para sobrepor posso aproximar naquela região ali por exemplo mais uma vez, vamos comparar aqui então o antes e o depois o antes e o depois uma baita diferença, ficou demais aqui porque eu quero que você veja muito claramente e exageradamente como o nítido da sua foto pode ficar aqui depois que você voltar para casa agora eu posso fazer um outro nível aqui de ajuste ao duplicar mais uma vez ali voltar aqui em filtro, outros, alta frequência e focar nos micro detalhes ao colocar aqui um pixel de raio apertar em ok voltar aqui no modo de mesclagem mudar para sobrepor vou aproximar nessa região aqui de agora eu posso comparar então o antes e tudo e o depois o antes e o depois deixa eu tirar um pouquinho de zoom focando só na ilha aqui vamos comparar então o antes e depois o antes e depois realmente uma nitidez quase que exagerada se você acha que está demais você pode dosar aqui a opacidade para baixo tipo 50% ali 50% aqui e está lá então eu sempre passo aqui essa pincelada extra de nitidez nas minhas fotos antes de exportar e divulgar porque nitidez é tudo na fotografia você quer que os detalhes fiquem o mais ricos e definidos possíveis na sua foto outro exemplo aqui vou aplicar a mesma coisa então arrastar para baixo ali vir aqui em filtro outros alta frequência começando aqui tanto faz pelos micro ou pelos macro acho que vou começar pelos macro de volta três ali mudar aqui o modo de mesclagem para sobrepor vamos aproximar aqui na parte mais próxima primeiro aqui na moto olha só antes e depois antes e depois nessa outra área da foto ali antes e depois antes e depois nem se compara nem se compara mas vamos além mais uma vez vou duplicar essa camada ali filtros outros alta frequência um pixel ok sobrepor e agora vou comparar vou dar um zoom maior ali na pessoa olha só antes e depois antes e depois incluindo aqui o nosso ajuste de cor vou jogar para baixo ele ali posso até combinar nas fotos antes e depois realmente uma nitidez aqui incrivelmente realçada artificialmente nesse ajuste obrigatório agora é o seguinte se prepara porque eu quero fechar esse vídeo aqui com classe então dá só uma olhada nessa foto massa do nosso aluno Roberto e também naquilo que ele contou para a gente aqui olha só ele imprimiu esse quadro mandou para a gente o vídeo ele vendeu aliás esse quadro mandou por e-mail o vídeo e contou isso aqui para a gente ó venho aqui agradecer a toda a equipe do cara da foto pelos serviços prestados em favor da fotografia tenho dois cursos com vocês e graças a eles consegui fazer várias fotos bacanas uma dessas eu fiz um quadro e já vendi abraço forte olha que top eu vou te falar que o Roberto não é a única pessoa que muitas vezes nunca tinha pego uma câmera na mão não sabia nada entra para um curso com a gente aprende a fotografar de vez em poucos dias faz fotos que esbugalham os olhos não só dele dela no caso da família deles mas também conquistam clientes depois e vendem quadros tornando um hobby talvez em uma profissão algo paralelo a renda não sei enfim se você quiser tentar passar pelo mesmo aqui que o Roberto já passou e várias outras pessoas como eu disse são 35 mil alunos ao redor do mundo muitos dos quais hoje em dia ganham dinheiro com fotografia mesmo sem nem saber que levar algum jeito para o negócio então se você quiser conhecer o meu curso online bestseller aquele que ajudou mais pessoas eu recomendo que você acesse agora aqui na verdade calma lá calma lá eu trago novidades quentes para você aqui agora eu quero que você conheça a minha nova e recém lançada academia de fotografia oficial aqui do cara da foto em academiadefotografia.com.br este é o meu mais atual o meu mais completo poderoso imersivo e também mais revelador treinamento de fotografia e você pode conhecer tudo e participar agora mesmo em academiadefotografia.com.br então acesse o link e veja tudo já com os seus próprios olhos que eu estou aqui dentro te esperando dito isso então espero que o vídeo de hoje tenha sido útil ele foi diferente aqui mais rápido direto ao ponto e você curtiu essa pegada nova também maravilha vai ser assim a partir de agora eu espero que você coloque na prática porque assistir não basta tem que assistir e praticar porque senão esse conteúdo vai se evaporar e não se calcificar no seu cérebro para sempre ok? então até o próximo se cuida ótimas fotos para você um abraço forte meu e tchau tchau tchau